Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, evidentemente que respeito a opinião de todos e defendo o direito de qualquer um dizer o que pensa. Não quer dizer que necessariamente concordo com tudo. Pois além de todas as opiniões manifestadas até aqui, com relação à presença da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado ontem, não foi mais do que um diálogo de surdos. Os senadores favoráveis ao impeachment perguntavam e a presidente respondia o que bem queria. Por exemplo, quando a senadora Simone Tebet perguntou o que ela faria ou se faria tudo de que é acusada se voltasse ao poder, desconheceu a pergunta. O mesmo com o senador Álvaro Dias, se ela considerava golpe à cassação de Collor e uma usurpação do poder por Itamar Franco. Também não respondeu. Como o processo não previa réplica, a presidente ficava à vontade para dizer o que quisesse. E disse, de maneira nada sutil, transferiu a responsabilidade para outros. Terceirizou seu fracasso. Para o Banco Central, a questão econômica. Para o Banco do Brasil, a do Plano Safra. E a técnicos desatentos, as pedaladas fiscais. A crise econômica também foi culpa dos Estados Unidos e da China, que parou de comprar commodities e o preço do petróleo que despencou. Só faltou culpar Lula por tê-lhe indicado e influenciado em seu governo. E na manifestação dos seus fiéis seguidores, virava comício. Mesmo repetitiva como um mantra, a sua declaração de inocência e de que era vítima de um golpe parlamentar, soou apenas exatamente como isso. Repetitiva. Como em caso de enforcado ninguém fala de corda, os senadores também esquivaram-se de citar a Lava Jato e o financiamento de campanha. Como não havia muito o que fazer, como cronometrista, até que Lewandowski saiu-se bem, presidindo a sessão. Quanto ao resultado, para quem viveu mais de 34 anos em Brasília e quase 30 dentro do Congresso Nacional, nada do que já não afirmei. Dilma, se não renunciar, pois ainda tem tempo hoje, vai ser empichada. O placar ainda é incerto. Alguns apostam em 59 votos. São necessários no mínimo 54 para confirmar o afastamento definitivo. A explicação para isso é para quem conhece pelo menos um pouco da política nos altos escalões. Um presidente cai por três fatores básicos. Falta de apoio popular, ausência de sustentação parlamentar e crise financeira. O povo foi às ruas sem a participação dos partidos e pediu sua saída. O Brasil amarga mais de 12 milhões de desempregados e uma situação econômica, financeira e fiscal desastrosa. Dilma tentou ocupar o Congresso, distribuindo cargos para 39 ministros e seus apaniguados. Nem assim, por absoluta inapetência para o trato político, conseguiu apoio, nem o suficiente para brecar o processo na Câmara e nem no Senado. Os debates entre a defesa de Dilma e os favoráveis ao impeachment prosseguem hoje. A votação deve acontecer no final da tarde e o resultado lá pela madrugada de quarta-feira. Portanto, muna-se de paciência. A agonia ainda prossegue hoje. Para Dilma, principalmente. Direto de Brasília, José Voitchumas.